Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, mais uma vez de casa, quarentena, style. E lembrando que se você quer participar aqui do programa, super simples, basta deixar a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. O time sempre seleciona as melhores e o programa não tem enrolação. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal e vamos para a primeira pergunta. Pergunta do Rafa Cardoso, que caceta, um testamento aqui, mas vou tentar resumir para vocês. Cara, ele basicamente tem uma loja de varejo de moda focada em pijamas e o tipo de conteúdo que ele produz é basicamente foto de produto, mas bem estilo Pinterest, bem aquele estilo lifestyle. E ele está na dúvida porque me ouve falar para caramba de gerar valor com o conteúdo e na cabeça dele uma foto do produto com preço na legenda não é exatamente gerar valor, mas ele diz que está fazendo sucesso. Então, pô, ele está me perguntando se tem alguma outra forma dele fazer ou alguma coisa nesse sentido. Rafa, mega pergunta, tá? Eu acho que isso vai esclarecer muita coisa para mais da metade das pessoas que estão aqui. Gerar valor para o outro não é só utilidade de informação. Você tem várias outras formas de gerar valor para um ser humano, cara. Você gera valor inspirando o ser humano. Você gera valor motivando o ser humano. Você gera valor compartilhando informação. E você gera valor, cara, fazendo ele aspirar por algo ou ele se sentir de alguma forma. Então, assim, muito do papel das marcas de moda é fazer os valores que a pessoa tem transparecerem pela forma que ela se veste. E você consegue fazer isso com fotos de produto e de modelos na sua página. Você consegue criar essa aspiração, esse desejo. O que eu faria no seu lugar e acho que arrebentaria se o negócio já está dando certo. Isso vai te explodir, basicamente. Eu tentaria criar hype em torno da minha marca. E a maneira que você faz isso em 2020 é pegando pessoas que são bons formadores de opinião e fazendo eles emprestarem a credibilidade deles para você. Então, eu faria isso com micro influenciadores. Com influenciadores que têm falado para caramba nisso, para pequenos e médios negócios. Principalmente que trabalham direto para o consumidor, são da ponta do varejo. Acho que é uma oportunidade simplesmente tremenda. Você conseguir que influenciadores tirem fotos com os seus produtos, postem na rede deles, você reposta na sua marca servista, sendo usada por pessoas aspiracionais. Isso vai gerar valor para a sua audiência que vai se enxergar ali. Porra, eu quero ser aquela pessoa, eu admiro aquela pessoa, eu admiro os valores daquela pessoa. E, portanto, esse pijama é para mim. Então, você gera valor de outras formas, fazendo a pessoa se sentir bem sobre ela mesma. Então, moda, toda indústria de consumo tem um pouco esse apelo aspiracional e de pertencimento. Então, todas as ideias que são diferentes de fotos de produtos simples na tua categoria vão gerar em torno a fazer a pessoa pertencer a alguma tribo, pertencer a alguma causa. Tem várias formas de fazer isso. Você pode apoiar projetos que são da tua tribo, você pode usar influenciadores. Tem várias outras formas de fazer sim. Eu, sem dúvida nenhuma, exploraria esses outros verticais que a gente bateu. Pensa nisso. Vamos lá. Sem enrolação, pergunta 2. Pergunta do Mailton Lopes. Rafa, como fazer construção de marca e se posicionar nas redes quando eu sou um afiliado de produto? Eu não sou expert naquilo que eu vendo. E outras pessoas vendem o mesmo infoproduto. Interessante, Mailton. E eu tenho muito cuidado para falar de coisas que eu não domino. Nunca fiz coisa de afiliação. Nunca tive afiliados. Então, assim, eu tenho uma preocupação genuína em não me posicionar em cima de coisas que eu não tenho autoridade, não tenho experiência prática. Mas eu acho que aqui, e a maneira que eu enxergo o mercado de afiliado como um todo, são distribuidores. E distribuidores, você tem paralelos com várias outras indústrias, e isso eu tenho conhecimento, porque eu já cresci muito dos meus negócios através de distribuidores. E aí, Mailton, a principal coisa que diferencia um distribuidor é marca. Então, assim, qual a marca que um afiliado que quer vender vários infoprodutos precisaria ter para que ele vendesse o máximo de infoprodutos? Essa é a sua cabeça. Cara, credibilidade. Esse é o primeiro aspecto da sua marca. Você não pode estar se associando a produto só porque é grana fácil. Isso é dinheiro de curto prazo. Provavelmente, vai evitar que você faça vendas futuras. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é construir muita credibilidade na tua indicação. E só colocar o seu nome por trás de produtos que, de fato, entreguem um valor obsceno para as pessoas. E aí, ao longo do tempo, você vai ser reconhecido por uma pessoa que faz boas indicações e tudo que você fala, cara, deveria ser ouvido. Então, cara, esse é o primeiro pilar. Mas entende que é de mais longo prazo? Não tem hack aqui. Aqui você precisa construir credibilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, se hoje, por algum motivo, baixasse um santo em mim e eu falasse, porra, cara, vou ser afiliado. Vou largar tudo e virei afiliado. Quero ser afiliado. Sem dúvida nenhuma, a minha estratégia passaria por ser reconhecido pelas pessoas, por alguém que, cara, que investe a vida fazendo curadoria dos melhores produtos que tem aí fora e tudo que eu botasse o meu nome por trás tinha que ser legítimo. Tudo. Então, eu, sem dúvida nenhuma, construiria a minha marca muito mais pela entrega que eu faço e as pessoas poderem acreditar que tudo que eu coloquei o meu nome por trás vale a pena e aí eu posso ser reconhecido como o cara de curso. Se você quer um curso online, você vai no Rafa. Essa seria a marca, né? Cara, independente do que você quer fazer. Cara, culinária, advocacia, porra, marketing digital, publicidade, qualquer coisa, porra, sei lá, vida saudável, exercício, qualquer curso que você queira. Cara, em vez de você ficar perdido entre 300 cursos, vai no Rafa. Porque o cara investe a vida dele procurando os melhores produtos e ele disseca os produtos aqui e faz o review dele. Então, sem dúvida nenhuma, eu construí a minha marca de alguma maneira parecida com essa, não pensando em ganhar dinheiro, pensando em gerar o máximo de valor para as pessoas, porque a quantidade de dinheiro que eu ganharia no longo prazo está 100% atrelada na credibilidade da minha opinião em cima do que eu estou apoiando. Então, essa seria um pouquinho da minha cabeça se por algum motivo eu tomasse a decisão de virar afiliado. Mas lembrando aqui que esse meu comentário, e aí eu faço aspas, é 100% baseado no meu conhecimento prático de outras indústrias. Nunca fiz afiliação, não tenho interesse, não me convidem e nunca executei nem dentro das minhas empresas estratégias de afiliação. Mas de distribuição de produto eu entendo, então acho que tem alguma credibilidade aqui no meu ponto de vista. Pensa nisso aí, espero que tenha gerado valor. Gente, isso foi mais um 2 centavos, diversão de casa, produção enxuta, literalmente celular na mão. Espero que vocês tenham gostado. É um quadro que mesmo frente aos desafios da pandemia eu não queria deixar de fazer, sei que gera um valor tremendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas aqui nos comentários, todas as perguntas que a gente responde são de vocês. Vocês têm a chance de ganhar uma consultoria gratuita basicamente aqui, contanto que a sua pergunta seja boa ou suficiente para ser escolhida. taca aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, gente!